Amigos, eu estou entrando aqui na casa de um conhecidíssimo senhor, filho do seu Sebastião Dionísio Gabriel. Olha só, eu nunca encontrei uma casa tão ornamentada com pássaros e tudo coisa oficial. Olha só, aqui está o seu pedrinho, o grande construtor, o Josiel, que é o filho, e a dona Zita. Quero só mostrar para vocês, olha só, tudo coisa de primeira, rapaz. Eu fiquei encantado, porque pensei que o meu sogro Bagué tivesse muito passarinho e gaiola. Sinceramente, isso aqui é que é... Gente, que maravilha, tudo coisa com zelo, de fato, feito com carinho, com muito amor, com muito profissionalismo. Gente, olha, parabéns. E aí, Pedro? Tem que gostar disso, né? Josiel, isso é feito com dedicação, né? Tudo registradinho, tudo certinho. Que bacana, meus parabéns, hein? Gente, olha, estou aqui com grande alegria, de fato, fiquei encantado com tudo que vejo.